Visando a temporada de 2017, a equipe do Altos não está dormindo no ponto. E nem mesmo nas contratações. Pelo menos, 26 jogadores deverão fazer parte da equipe do Jacaré. Nós já estamos com 24 jogadores, né? A tendência do treinador é jogar com... ter um plantel de 26, no máximo 27. Eu acredito que ainda deva ser contratado dois jogadores ainda. Dos 26 jogadores que estarão jogando na próxima temporada com a equipe do Altos, pelo menos 10% são os que disputaram a temporada de 2016. O time de Altos disputou a Série D, eu tenho o Dida, tenho o Leone, tenho o Bafana, tenho o Pimentel, tenho o Esquerdinha, tenho o Manuel, tenho o Ricardo Maranhão, tenho o Netinho, tenho o Américo, né? Todos esses jogadores vão marchar com a gente na Copa do Nordeste no Campeonato Piauiense. Um calendário lotado para a próxima temporada. Campeonato Piauiense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série D. Então fica a pergunta, onde a equipe do Altos vai mandar seus jogos? Já que o estádio Filipão, em Altos, está passando por reforma. Nesse caso, são dois estádios aqui na capital piauiense. O estádio Albertão e o estádio Lindolfo Monteiro. O nosso objetivo é jogar no estádio Filipão. Eu estou lutando muito com todas as minhas forças para que a reforma seja concluída e que a gente consiga colocar o estádio em condições de jogo, né? Mas nós sabemos que isso não depende só de mim, né? Principalmente a questão financeira. Não é a prefeitura que está pagando e executando a obra ao governo do estado. Vamos fazer o possível. Caso não seja possível, os primeiros jogos devem ser disputados no Lindolfo Monteiro. Varton Lacerda, presidente da equipe do Altos, já tem tudo planejado, até mesmo o setor financeiro. Porque pela frente, além da competição local, que é o Campeonato Piauiense, ele deve engariar fundos, visando a segunda fase e o segundo semestre do ano de 2017. Todas são importantes, né? A Copa do Nordeste por causa da vitrine e por causa da questão financeira que nós precisamos mudar de fase para viabilizar o nosso segundo semestre. O Campeonato Piauiense que garante a participação na Copa do Nordeste, numa provável Série D e numa Copa do Brasil. A Série D porque a gente precisa participar para passar para a Série C. E a Copa do Brasil, financeiramente, é importante para que a gente mude de fato e também consiga recursos para o nosso calendário da segunda semestre.